Saulo Tássio dos Santos Silva, de 21 anos, foi preso na Paraíba em uma operação conjunta das polícias civil e militar. Foragido desde janeiro, ele é suspeito de integrar a quadrilha do traficante preso, Júnior Box. Saulinho, como é conhecido, costumava matar a mando do detento. Saulinho era aquele soldado escalado para as missões mais cruéis do bando. Se tinha que matar algum rival, alguma pessoa, alguma mulher, alguma situação bem específica. Entre os crimes atribuídos a ele está o triplo homicídio em Olinda. No dia 23 de janeiro deste ano, ele e outros três homens invadiram a casa na comunidade Bacário, no bom sucesso, e mataram três mulheres. Uma delas estava grávida. Ele diz inicialmente que ele iria na residência para cometer o homicídio de dois integrantes do bando rival, que aparentemente se encontravam na casa. No entanto, por toda a prova já produzida no inquérito, essa história não bate. Uma vez que se você vai matar dois homens, você entra na residência, você vê a casa cheia de criança, você verifica três mulheres, uma das quais grávida, e ainda assim você comete o homicídio. Então, essa história não fecha. Toda a farta prova já produzida indica que eles foram, de fato, matar a mãe de um dos bandidos do grupo rival, que lá residia, e quem estivesse ao lado dela. Saulo é investigado por pelo menos sete homicídios, dos quais quatro ele confessa. Em abril deste ano, fotos dele carregando um fuzil circularam pelas redes sociais. De acordo com a polícia, neste dia, ele estaria comandando um ataque ao grupo rival no Campo do Onze, no bairro de Santo Amaro, no Recife. Saulo Tácio está preso no Cotel. Por ter muitos inimigos, ele corre risco de ser morto mesmo dentro de uma unidade prisional. Por isso, está isolado e, em breve, deve ser transferido para um presídio com maior segurança. O que representa essa prisão, delegado? Ela representa, para nós da Divisão Norte, uma forte baixa, um baque grande que essa organização criminosa recebe, uma vez que eles perdem um dos seus principais executores, aquele cara que realmente era de fazer. Então, a gente acredita que nos próximos meses, tanto na área de Santo Amaro, a cidade de Olinda e Paulista, a gente vai ter aí diretamente uma baixa nos homicídios. E aí E aí Obrigado.